Galerinha do Sons da Praia, estamos aqui no Nero Pequistaria, aqui no bairro da Futeira, da irmã São Francisco, melhor dizendo, e da nossa amiga Ju, ela que nos convidou pra estar aqui conversando hoje com o Jasmine, que não é isso? Já faz tempo, galera, que eu tô comprando esses dois aqui, ó. Os dois passam por mim na rua, aí tem hora que fingir que não conhece, né? É uma brincadeira, é uma brincadeira, é uma brincadeira, é uma brincadeira, gente, é uma brincadeira. A gente se fala que é um tempo, e faz tempo que eu tô tentando trazer os dois já, né? Faz um ano. Eu acompanho o trabalho de vocês, não só no Facebook, mas em outros lugares que vocês trocam também. E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da dupla, né? Quando é que formaram a dupla? Vocês que são casados também, são casados, tá, galera? Não tá separada, não, nem ela, tá? É, tira os olhos da minha esposa linda. Tira os olhos dos dois aqui, porque os dois são casados já. Mas é isso aí, conta um pouquinho, Gabriel. Foi assim, eu tava tocando num bar sozinho, lá, triste. Tocando num bar da Ju, no rock bar. Lá tocando aí. Ainda era camarim? Ainda era camarim. Tocando lá, e aí entra essa pessoa. Toda produzida. Toda produzida, linda. E falou assim, eu quero cantar com você a música The Money House. Ah, começou a The Money House, né? Já, já, já. Meu, na hora que ela cantou, já ganhou meu coração, eu falei, eu vou casar. Ali, você já botou o outro. Eu me apaixonei, ali eu me apaixonei. Aí eu fiquei uns meses apaixonados. Cantando. Cantando, assim, ainda. Sozinha, ela ia acompanhar você. Ela ia ver, ela é minha fã. Ela ia sempre ver, eu falei, essa mulher, cara, ela quer cantar. Vai sair mim um dia. Eu acho que ela quer cantar comigo. Ah, tá bom. Ele falou que o sonho da vida dele era fazer uma dupla comigo. Olha isso. Ele disse isso. Mas é verdade. E aí eu realizei. Ele formou a dupla e acabou casando, né? É. Casando na praia, vocês ficam? A gente ficou junto, fez a dupla e casou, né? Casou na praia. Casou na praia, né? Eu vi as fotos que ficaram linhas. A gente tá em rola também, a caixa de som falou de funcionar. É, foi um casamento bem legal. Mas o importante é que vocês casaram. Isso, e tudo casou. Casou o repertório que a gente gosta igual. É. Que esboço, assim. Casou tudo. É, isso aí. Então, conta um pouquinho. Qual é o repertório, assim, de vocês? Que a galera mais pede e o que vocês gostam de estar tocando nos bares? Ah, mas anos 80, 90, até 70. Vai na alma, né? Não vê ela cantada, não, né? Ela canta um rock nos 80, também ou não derreta. Então, a gente gosta mais de pop, rock, rock internacional, a gente canta. Rock clássico, né? E mais antigo mesmo. Mais antigo, assim. E vocês estão junto a formar a dupla, assim, do D.C. e Paló? Um ano e meio. Já um ano e meio. A gente tá cantando junto, um ano e meio. A pandemia atrapalhou, né? É, isso aí. Já vão entrar nesse assunto agora. O que aconteceu, assim, na vida de vocês com essa pandemia, né? Eu sei que vocês falam por tudo quanto é lugar aqui em Carabatatuba. Acompanho o trabalho de vocês. Às vezes eu paro até pra assistir. Hoje eu resolvi parar porque eu moro aqui pro lado também. Ah, sim. Eu vou ter que entrevistar esses dois. Eu vou ter que conversar um pouquinho com o nosso canal. Mas conta pra mim, o Gabriel. Ou o Jasmin também. Pode falar um pouquinho também, né? Não só ele, né? Mas conta pra mim, como é que tá a vida de vocês com a pandemia? Vocês têm projetos? Muito foda. Pode chorar. Pode chorar na entrevista? Pode. Não, agora vamos falar sério. A pandemia atrasou a vida de todos os músicos, né? Todos os músicos, né? Não só a gente, óbvio. Todos os músicos. Então, em 2020, assim, praticamente não teve agenda. Foi tudo parado, né? O pouco que voltou, voltou daquele jeito, devagar. Eu acho que esse ano tá pior. Esse ano tá pior. Esse ano tá pior um pouco? Tá, porque tá aquela incógnita, né? Ata e fecha. O pessoal não tem dinheiro pra pagar. Exatamente. Então, assim... Aquele negócio de... Porque todo mundo quebrou. Então, assim, meu... Tá complicado pra todos os lados. Mas pra quem é músico, assim... Ele só vivia de música e complicou. Mas eu vou fazer um merchan aqui. Eu trabalho de envelopamento agora. Tive que correr atrás. Tá vendo a vermelhinha lá do outro lado? Tô vendo. Então. Tô querendo transformar. Vamos transformar. Aí eu tive que... Cada um teve que se reinventar. E eu sou professora de inglês. Professora de inglês. Babá. Babá. Aí, ó... Você tem criança aí, pode chamar. Então, assim... Quando a música parou, a gente teve que se reinventar, né? Isso foi bom. Eu acho que foi bom. É, foi um aprendizado pra todo mundo. Positivo. Não só pra vocês que são músicos, mas pra todo mundo que engloba o comércio em geral em Caragatacuba. Sim. Sim. É o Brasil inteiro também, né? E... Certo. Vamos, Márcia. Pra gente encerrar, eu vou fazer uma brincadeira com vocês dois. Ixi. Não, não, não é brincadeira ruim, não. Eu vou falar três palavrinhas e vocês vão falar alguma coisa que vem na cabeça de vocês dois. Certo. Tá? Qualquer coisa, qualquer palavra que vem na cabeça de vocês dois, que vocês falam. Na verdade, são duas palavras e depois eu vou falar o nome de vocês dois. Entendi. Cada um de vocês. Tá. A primeira palavra. Sucesso. Eu não tenho vontade. Não tenho vontade. Não sei. Eu não tenho. Que? Não, isso foi ele. Eu tô falando pra mim. Eu não tenho vontade. Não tenho vontade. É um artista renomado. Eu também tenho esperança, não. Aqui é um casal sem esperança. Já é diferente. E já não tem vontade, você não tem esperança. Eu não tenho vontade porque, mano... É, ladeira baixa. A gente é muito louco, tá? Pra quem não conhece. Não, mas posso explicar? Pode. Cara, o sucesso... Eu acho que eu também... O sucesso é legal. Eu quero ter sucesso nas coisas que eu faço. Mas quando chega aquele momento que você tá... Eu não tenho aquela vontade do áudio, de ter fã, essas coisas. Porque, meu, eu gosto de ver minha vida, de sair com o fim. Eu quero trabalhar com música. É só isso que eu quero. O sucesso é bom. Quando eu tirar sucesso é bom. Mas quando eu não sei assim. Eu quero só tocar nos bambarzinhos aqui de boa. Tomar as prevenchinhas. Ficar com a minha esposa maravilhosa. E é isso. Isso aí. Família. A gente tá... Querendo ampliar a nossa família. Ó, eu fiquei sabendo desse assunto aí. Eu sigo vocês aí. Já fiz sobre isso. Porque o abogado vem um... Vem um... Mas só cresce a barriga e não vem neném. Não vem o neném. É, porque é pandemia... Trabalhar direito isso aí. Não, eu tô trabalhando. Não tá na hora. Não tá na hora. Tem um momento certo pra todas as coisas. Mas a família é essencial. A gente é uma família também. Sim. É, eu peço que a gente gosta. E não tá fazendo tanto que gosta, né? A gente quer fazer mais. Mas... Vamos contratar a gente aí. Já vem. É família pra você. Com o filho. Vem na sua cabeça. Além do filho. Vem na minha cabeça. É a gente com o filho mesmo. E a nossa gatinha. A gatinha. Filha de quatro patas que eu já vi também. Faz uma batata. É Britney. É Britney. É Britney. É Britney. Gabriel, tu é Gabriel? Ah, eu sou um cara muito louco. Dá pra perceber. Ó, eu vivo um dia de cada vez. Eu tô hoje, eu não me preocupo com amanhã. Essa começa amanhã. Então, a gente balanceia a gente. Entendeu? Eu sou meio vida louca. É, porque tudo aquilo que eu tenho de falha... O que é mais calmo do casal? Defeito. Os meus defeitos, ela consegue me cobrir. Então, isso é bom. Eu tô descabeçado. Eu... Ah, não parece não, tá? Eu sou descabeçado. Ela que dá uma... Ela dá uns hadug em mim, entendeu? Você tem que ter um tríquido, né? É. Eu sou muito louco. E você, Jasmine? Jasmine, Jasmine. Como assim? Não, é uma coisa de você. É uma coisa sua. Se eu amo, amigo. Sabe o que é? De dentro de você. Eu tenho que falar alguma coisa de mim? Você quiser. Eu tenho que falar uma coisa de louca. Não parece não. O Gabriel parece mais doido. Não, eu sou louca, mas eu sou centrada. Vamos trocar uma ideia. Ela é. Você já é mais focada naquele que você quer. Eu sou mais ambiciosa do que ele também. Ela é. Ela é mais bonita, mas... Eu adoro dinheiro. Ela gosta. Eu gosto de tocar. Então, eu toco legal, mano. Eu gosto de tocar, eu gosto de dinheiro. Ela cobra e eu toco. Mas eu gosto de cantar também, né? Ela gosta. Ela gosta. Ela gosta de cantar. Mas eu gosto de beijos. Você toca e ela não tem mistura. Eu gosto de beijos. Eu entendo assim, mas não tem jeito. Não, é. Você só é uma dupla, hein? Mas a gente é a dupla mais louca. Não, não é possível. A gente é muito louca. Eu acho que não tem. Tenta, a gente que tenta copiar a gente. Tenta, tenta. A gente tem uns fãs aí. Tem uns fãs aí. O repertório é igual. Até a ordem das unidades é igual. Agora parou. Parou? Tem umas fãs aqui também que tá no... Tem, tem a nossa amiga maravilhosa. Tá sempre junto, né? Vem aqui aparecendo. Vem agora. Ah, aparece aqui. Não, não é. É ela que acompanha. E culpa dela que a gente tem. Culpa dela. Gente, é que vocês não tão vendo. Mas a amiga tem um sorriso lindo. É maravilhosa. Olha lá. Ele é perfeito. Ela chama Isadora. Eu só não vou virar. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Não vou deixar ela com problema. Verdade. Mas é isso aí. É isso. Estamos aí. Estamos tocando. Muito pouco. Então, se você tá assistindo esse vídeo, você tem um bar, um restaurante, um quiosque, uma casa de festa. Chama aí. Pode chamar. Deixa as redes sociais. Você pode ter um contato pra galera chamar. Porque senão não tem como chamar, né? Boa. Você sabe. O quê? Jasmin e Gabriel Gimene no Instagram. Isso. E na página do Facebook também. Jasmin e Gabriel Gimene. O celular é nosso. 981-11-12-8-12. Repete de novo aqui. 981-11-12-8-12. É isso aí. Um recadinho pra galera que tá assistindo a gente. Que também tá começando aqui. Começando agora também. Fala pra galera aí. Você pode falar. Quem tá começando agora. Ou que já tá no ramo da música também. Não comece porque a gente não quer concorrência, tá? Não. Você exige da música. É, obrigada. Não, brincadeira. Ah, se você gosta mesmo de música, você vai ter vários desafios na frente. Mas vale a pena. Eu acho que vale a pena. Se a pessoa gosta de música, ela vai gostar. É difícil. É difícil. Muito difícil. Olha aí. É, todo começo é difícil. Eu falo pelo meu canal também. A gente começou já há um ano e meio. Já tá há um ano e meio que eu tô tentando trazer vocês. Desde o começo do canal. E foi difícil no começo. Mas hoje, graças a Deus, eu tô com 1.440 inscritos. Caramba. Gosto de dizer porque graças a eles no meu canal tá crescendo cada vez mais. Tá tendo lives também. Tá fazendo lives por aí. E é difícil crescer. Vocês começaram do zero e de repente formaram. Eu tenho 300 inscritos só. Se inscreve lá no meu canal, Gabriela Gimenez. Tem uma música que eu fiz pra ela. Exclusiva. Olha, canta um pedacinho aí. Ah, gravada lá no estúdio do Wagner Rodrigues. Deixa eu pegar o violão. Dá licença, dá licença. Vamos pegar o meu nome pra ele aqui. Então vamos fazer essa música então. Fazer um pedacinho aqui. Eu vou sair daqui e ficar na sua frente pra vocês se inspirarem. Pra vocês verem como eu era apaixonado por ela. Eu sou apaixonado. Nossa, como eu era, hein? Na época, na época, na época, na época, eu fui isso. Eu continuo, eu continuo. Essa é a música. Tem que ficar olhando pra mim. Ficar olhando pra você. É só te olhar Que eu vejo além do que posso ver É só pensar Em você que eu esqueço de mim Coloquei a música, mas não ouvi Olha o que você faz Olha o que você faz Servi a mesa, mas não comi Olha o que você faz Olha o que você faz Refrão E é só pensar em você Que eu fico louco Que eu fico bobo Eu me perco todo E como faz pra não pensar assim Se eu quero você Dentro de mim É a sua voz Que voa aqui sem fim Vou te dar um beijo Valeu, valeu, valeu Foi com esse beijo que a gente terminou essa entrevista Obrigado, Gabriel Obrigado, Jace Obrigado, Miguel Obrigado, desculpa A ignorância minha de Tá querendo vocês sempre no meu canal Imagina É que a gente é correria mesmo E é isso aí, galera Mais uma vez Obrigado aí pra todo Miguel Tavares E Conte essa galera aqui Valeu, Jasmine e Gabriel Gimene Tchau Ela é louquinha Ela é louquinha Estou te ferrando Como um три Estou te ferrando Um bom dentro de vocês Estou te ferrando Como meu dizer Estou te ferrando Um bom dentro de vocês Não tenho que ser Estou fazendo uma emoção Vamos longe E isso é palhação que não Eu sou de mim, eu sou de todo mundo e todo mundo me carecei Eu sou de mim, eu sou de todo mundo e todo mundo me lembro Eu te quero, eu preciso de Deus Eu quero, eu preciso de Deus A gente tem o meu amor se quede Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuh Uuuuh 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 Uuuuh